Uma tristeza só, por isso eu vou perguntar direto para a Isabela. Isabela, bom dia. Vai continuar chovendo no Nordeste? Vai sim, Monalisa. A gente tem previsão de chuva pelos próximos dias. Bom dia para você, bom dia para você também. A chuva vai continuar sim nos próximos dias, especialmente no leste do Nordeste. A região está no ápice do período chuvoso. A gente viu pelas imagens que até no Nordeste, água demais, de uma vez só. Não é uma coisa boa, água em excesso também é um problema. Nós vimos na reportagem o rescaldo de chuva dos últimos dias. Ontem choveu bem menos em Alagoas e Pernambuco, como a gente também viu na reportagem. Os maiores volumes foram em João Pessoa, 92 milímetros. Em João Pessoa já choveu mais de 50% do que normalmente chove no mês de maio. E em Natal choveu 58 milímetros. Se a gente olhar agora as imagens de satélite, a gente vê então nuvens carregadas aqui. O que significa mais chuva então para hoje, especialmente aqui na faixa leste de Pernambuco. Paraíba já se espalha mais, Rio Grande do Norte, Ceará e Norte do Piauí. Depois eu vou dar mais detalhes. Na faixa leste da Paraíba e Rio Grande do Norte vai ser um dia chuvoso, inclusive. Chuva no dia inteiro. Exatamente. Chuva o dia inteiro, bem lembrado. Até perguntei para a Isabela, achava que chuva nesse tanto era mais comum no Nordeste, não no Rio Grande do Sul. Qual foi a explicação, Isabela? Porque o Estado tem um regime de chuva mais homogêneo durante todo o ano. Então, no Nordeste, essa chuva forte é normal, é o período chuvoso. No Rio Grande do Sul também, não tem a normalidade. O que é anormal são volumes tão grandes num dia só. Aí sim, como a gente viu no Nordeste, né? A gente vingou pessoa em Natal, como a gente já mencionou. Agora dá uma olhada de novo no Rio Grande do Sul. Hoje, três cores, então só aqui o Sudeste fica com o tempo firme. O restante do Estado tem previsão de chuva e a chuva persistente, é chuva volumosa. Mesma previsão para Santa Catarina e parte do Paraná. Em São Paulo, perceba que tem uma frente fria aqui. Ela é responsável por essa sensação de tempo abafado que você sentiu. É a famosa pré-frontal. Então, a capital estava antes da frente fria, agora ela já está passando. Isso explica também porque está ventando bastante. Essa frente fria, ela é fraca, porém suficiente para mudar a direção dos ventos. Então, é esta frente fria que ajuda, então, aqui a jogar mais umidade e aí colabora para todas as áreas de instabilidade, provocar, então, todo o frio vem com força na região Sul e de quinta para sexta esfria bastante também no Sudeste. Não quero nem saber. Estou brincando. Que é sim para se preparar. Quero sim! Vem com aquele chale. Pode deixar. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Isabela.